E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal. Eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje vamos fazer essa missão aqui, Memórias do Deserto, Explore a Tumba do Festim. Essa missão tem vários pré-requisitos, vou deixar todos eles na descrição do vídeo. Faz parte aqui do Desejo de Sorreio, tem três missões, já fiz todos os vídeos, tá? E agora a gente vai fazer esse do Memórias do Deserto, vai ter que vir aqui nessa parte. Bora lá! Chegando aqui vai ter esse mecanismo. Primeira coisa que a gente vai fazer é descer aqui. E aí chegando aqui embaixo, você vai virar pro lado esquerdo, tá? Mata esse robôzinho, né? Pega o baú também. Aí aqui do lado esquerdo, ó, vai ter o mecanismo aqui, tá? Com a célula. Essa célula você tem que fazer ela virar lá pra parede. Ok? Ó, mirou pra parede. Aí atrás dessa parede tem outra célula igual, só que a gente vai ter que primeiro eliminar aqui a parede e deixar ela invisível, tá? Pra isso a gente tem que ativar essa plataforma. Aí pra fazer isso, a gente vai precisar pegar um desses triângulos, tá? E colocar aqui. Só que, ó, a parede está bloqueada, tá? Pra essas paredes desbloquearem, a gente vai ter que voltar lá no começo. Seguindo aqui esse caminho, ó. Vai subir aqui no ventinho. Vai chegar aqui e bater aqui nessa... É... Nesse cristal, tá? E como vocês podem ver, ó... Aqui, ó, os lugares... As paredes, elas não... Elas não passam, ó. Não dá pra passar, tá? Aí quando você bate aqui no cristalzinho vermelho, transforma em azul, vai poder passar. Então vamos trocar aqui pro azul. E agora a gente vai voltar aqui nesse local. E vocês vão ver aqui, ó, que eu pegando aqui, ó... Eu posso passar agora, ó. Beleza? Então a gente vai pegar aqui esses triângulos azuis. E vai colocar aqui na plataforma, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, dá pra passar agora também. Só que agora... Aquela parede, ela tá... Brancada, tá vendo? Essa parede antes tava aberta. Agora a gente vai ter que voltar lá de novo. Lá no prisma. E transformar ele em vermelho de novo. Ok. Transformar ele em vermelho de novo. Vai vir por aqui. E aí como vocês podem ver, ó... Tá igualzinho antes, só que agora eu tenho um mecanismo aqui. Que eu consigo transformar a parede em invisível. E aí vai conseguir passar o laser aqui. Beleza? Dessa forma vai liberar aqui... Esse baú. E também esse mecanismo que a gente vai ativar. E aí com isso vai liberar o baú... Que a gente precisa da quest. E vai tá lá em cima, tá? A gente vai pegar aqui o ventinho novamente. Vamos pegar aqui o ventinho, ó. E agora isso aqui antes tava trancado. Não vai estar trancado mais. E aí a gente vai poder pegar esse baú sofisticado. Tem mais um registro da tumba do festinho. Beleza, galera? Não se esquece de pegar essas outras coisas, tá? Eu não vou pegar por causa que eu vou fazer outro vídeo. E agora a gente vai falar ali com o Sorreio. Voltando lá pra Vilaru. Bom, galera. Então é isso. Pegamos aqui mais 40 gemas. Agora eu posso falar novamente com o Sorreio. Pra terminar essa parte da missão. O desejo de Sorreio. Vamos conversar novamente com ele. Bom, galera. Então é isso. Finalmente terminamos aqui a missão dos velhos ditados. E o desejo de Sorreio. Pegamos aqui nossas últimas gemas. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. Se você gostou, tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Falou! E o que você gostou das pessoas? Obrigado.